E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo galera? Então, manhã quinta-feira, olha a hora 9h38 Tem duas conferências agora pela manhã Vocês me perguntam muito assim DB você mostra a geladeira aí, tem algumas fotos Então vamos comentar algumas fotos que tem aqui pra vocês Essa maior é uma foto de Lala Da turma de Lala, olha onde é que ela tá Olha aqui a turma dela Deixa eu ver, outra foto aqui Essa foto a gente tirou Numa cabine de fotos Eu não me lembro onde, deixa eu ver onde foi Não consigo lembrar desse aqui Essa aqui também foi numa cabine de fotos Essa aqui foi no Museu of Science Olha Isso aqui foi nesse restaurante Eu acho que foi nesse restaurante aqui E outra Tem outras fotos aqui Eu e a doutora Isso aqui foi no aniversário de casamento Do dono da casa que a gente morava Do Anderson e da Vanusa Ele convidou a gente, olha Essa aqui tem até a data Foi legal Bem bastante divertido E aqui tem alguns imãs de geladeira também Boston, Boston, Miami, Orlando, Disney Essa cidade aqui foi Essa Esse imã dessa cidade aqui foi a Bárbara que me trouxe Luca, uma cidade na Itália Ela fica perto de Pisa Então Bárbara conheceu Papa Francisco Quando a gente foi no Vaticano A gente comprou Aí tem De Roma Esse aqui que trouxe pra gente Foi Bárbara, a gente não foi a Londres Tem as máscaras E os As pantufas de O sapatinho de cristal De porcelana Aliás De Veneza Esse aqui é De Veneza também A gente conhece Veneza Campos do Jordão O sapatinho é da Holanda Ah, desculpa O sapatinho é da Holanda Foi lá de Amsterdã Não foi de Veneza Tá vendo? Ela fica lá dentro Ela tá se arrumando Mas tá prestando atenção no que eu falo Tá vendo? Então O sapatinho é da Holanda Não é de Veneza A máscara de Veneza Vamos ver aqui mais Esse aqui Eu não sei de onde é Outro de Roma Roma Noronha Paraíso Mais sapatinhos aqui da Holanda Máscaras de Veneza Paris A gente conhece Esse aqui foi A Babi que trouxe Da Suíça Lisboa também A gente teve em Lisboa Montreal Não A gente não conhece Montreal Alguém trouxe pra gente Veneza Paris novamente Adoro imã de geladeira Adoro Se você tá vindo pra cá Estados Unidos Vai me encontrar Traz um imã de geladeira Da sua cidade pra mim Com certeza Se não couber Em toda a geladeira Eu colocar aí no microondas Mas se você trouxer pra mim Um imã da sua cidade Pode ter certeza Que vai tá aqui Se não tá vindo pra cá E quiser me enviar Manda mensagem lá na fanpage Que eu passo o endereço Pra que você envie E eu coloque aqui Pra tá um pouco resumido De Portugal também essa Da Flórida Alguns locais que a gente conhece Quem ainda não viu Minha viagem pra Europa Em 2014 Tem uma playlist Eu vou deixar aqui na descrição Desse vídeo A playlist da viagem São 18 vídeos Que eu fiz Pela Europa Passando por Lisboa Paris Amsterdã Veneza E Roma Deixa o dedo no like Que a gente vai já começar As conferências Acabiam as conferências Mas enfim Terminei as conferências Obrigado aí A galera de hoje Ao Roberson E a Mariana E ao Lucas E a Leia E dois casais Casais de homens Pessoal que vem aí Estudar por aqui Já vem com visto De estudantes Se Deus quiser E é isso aí Vamos lá Vamos comer uma saladinha ali Que a doutora me chamou Vai ela Gente Tá fazendo um solzão Mas tá um vento frio O abafado Foi embora Ô DB Só sabe falar isso Sim Só sei falar isso Só sei falar isso Minha galera Valeu a galera aí Que tá me defendendo Das pancadas Bom demais Muito obrigado aí gente Não se preocupa não Esses caras que dão pancada É porque Não tem o que fazer né gente Não tem o que fazer Dá pancada no DB Mas não chega nem a mim não Se preocupa não Então vamos lá Vamos ver o que vai rolar Mais no dia de hoje Talvez no final da tarde Eu vou lá no Leozinho da cena Ele faz DB Tô com saudade E a gente vai lá Bater um papo Com ele Fiz a vistoria hoje Valeu Leo Obrigado Levou meu carro Quando eu não podia ir Porque eu tinha Agendado essas vistorias E não prestei atenção Eu não A doutora não prestou atenção Que o carro dela Tava com o sticker vencido Desde De maio Putz Ah se a polícia pega A polícia pega aí Uma É um Apagado Um cagaço Que ela ia levar Eu acho que levavam Até o carro Mas Mas O Will Poçanto Vencia no final do mês Aproveitei e fiz tudo O Leo Ajudou Tá o Poçanto Vistoriado E tá também O Corolinha Dela Vistoriado Então vamos lá Vamos lá Vamos comer galera Que é bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É, e tipo, na hora que você trava ele no almoço, na hora que você trava ele no almoço, ele, você já tem que colocar aqui na nota o que você fez durante o dia. Ok, mostra aqui o aplicativo. Chama T-Cheats, não liga pra tela não, que é quebrada mesmo, é o jeitão. É você e Caio, né? A primeira coisa que vocês gostam de fazer com o celular é quebrar. É que pintor, cara, você sobe escado, o celular tá no bolso, aí você vai mexer alguma coisa. Você pinta a parede com o celular ou com a brocha? Não, pinto com a brocha, mas o celular tá no bolso, o patrão livre, você tem que atender, e aí você não vai deixar o patrão tocar até cair a ligação? Pode. Olha só o estado do telefone do camarada, isso não existe, isso não, cara. Ele e Caio, bicho. É o melhor do melhor em tudo em quebrar a tela de celular. Melhor do melhor do mundo. Olha, galera, vocês que estão sentindo falta desse rapazinho aqui, bateu um papo com ele lá. A galera tá perguntando de você, viu? Pois é. E aí, pessoal, tudo beleza? O Léo ainda tá vivo? Diz só ele aí. Tá vivo? Tá vivo também, trabalhando bastante. Não, pessoal, fica querendo fazer intriga, sabe? Tá sem falar com o Léo? O que que aconteceu? É, a galera assiste. Chegando uma galera aí. Deixa o dedo no like aí, Rô. 19, 19, 19. Vi a galera também, acabei de ver o Francisco chegando agora em casa. Com a mesma farda. Com a mesma fardinha, mesmo jeito. Mesmo jeito. Parece que tá trabalhando chiqueiro. É, mas a galera quer vir, quer ficar subindo mesmo. É, ué, é o que nós se propomos a fazer. Exatamente. Tá bom demais. Cargou bem. Tá valendo. Olha aí, galera, quem tá aqui comigo? Sempre eu aqui, perdido no canal do DB. Olha só, Anderson Farmer. Quem não conhece o canal dela, impossível. Tá indo de inscrição. Descando o vídeo, primeiro link. Olha só. Vamos dar uma voltinha nesse carro. O DB vai dirigir agora. Vamos ver o que isso vai dar? Vamos ver a besteira que a gente vai fazer. Ele me chamou pra andar aqui, eu pensei que era de carona, mas ele... Mas, rapaz... Só vou ter que tirar essa lixarada do carro aqui. Lixo não. Bolsa de mercado, bico de filha, caixinha de não sei o que lá. A água, lata de Red Bull. Nossa, que coisa arada aqui. Até a bolsa da boleta dentro do carro ainda. Ai. Caramba, mano. E agora o DB vai dirigir. Preciso da chave dele. Do meu? Do DB. Ah, do DB? Eu sempre perto o bando, eu sou assim. Aí, ó. Volto já. Pode, pode. Lá no birão do Léo. É que eu tô andando aqui. Como é que é só apertar aqui que ele perde. É, aperta o freio. Tá apertando. Agora é só dar um... Sorting de enro. Vamos ver se o cara consegue dirigir, né? Acostumado a dirigir Ponsanto, rapaz. Vai lá, rapaz. Opa, calma. Mas eu vou colocar no modo esporte. Só pra ver se o bichinho não sabe dirigir. Não, não faz isso, não. Não faz isso. Não. Vamos ver aqui. Olha só. Caramba, que carro. DB no volante. Perigo constante. Vamos embora. Pode dar uma pisada aí se tu quiser. Fica à vontade pra eu sentir. É, monstrinho. Deve ter uma inchada agora. Tem que falar pra cá que é cheio de policial, né? É. Aqui nessa rua, gente, tem... Bem nessa esquina aqui, na verdade, tem policial state. É. Que é policial estadual. Pessoal que mora aqui, né? É, e é bom evitar de dar umas pisadas. Ele faz muito barulho lá fora? É um pouco. Não muito. Se pisar mais forte, ele faz um mais grave. Ele é turbinado. Ele é turbo. Ah, tô de sangue. Meleiro. Dá uma... Uma forcinha. Eu tô notando agora que... O desempenho dele, comparando ao Ponsanto, é um pouquinho melhor. Dá uma pequena diferencinha, né? Deu. Pequenas diferencinhas. E, gente, a frente, ó. O cara sabe até controlar o volante. Eu não sei. Fiz 20 horas de autoescola. 20 horas de autoescola, é. Já tá pau-peg na Olivia. Leia. E aí, ele dá... Ele dá... Ele pega 220 km por hora em 22 segundos. Ou seja... No máximo, eu botei com 180 km por hora. Já exagerou comigo, não? No máximo, 180 km por hora mesmo, entendeu? Foi o limite pra mim. Mas aonde? Foi na Rota 1. Foi só pra dar uma pisada mesmo. É que a gente fica um pouco limitado, né? Fica. Aqui, como a gente sempre fala, né? Na verdade, a polícia brota da terra. Literalmente, eles... Igual aqueles cogumelos do Super Mario, quando saem daquele cano, sabe? Eles fazem assim, ó... Já pisca atrás de ti as luzinhas e já tá pego. Mas eu tive que testar até ver esse dia que eu disse... Não, eu quero saber como é que ele anda. Ele deu uma pisada assim... Essa suspensão dele... É uma suspensão... Esporte. É, esporte. Então é um pouco mais dura, né? É, ela é um pouco mais dura, mas ainda não tão... Tanto como a do 2015 pra baixo. A 2015 pra cima... Esse aqui é 2017, né? A 2015 pra cima... Eles mudaram toda a suspensão e ela utiliza a suspensão individual esporte. Mas é cada volta com a sua... Sistema de suspensão individual, cheio da suspensurada e tal. Esse turbinado desse carro é um turbinado que tem que sempre que tá... Rapaz, o carro é inquieto. É, encostar... Pula. É, olha isso, ó. É, encostar. Com um toquezinho ele... Até esse... Enquanto tá no... Agora tá no modo esporte. Ainda tem o modo track que ele fica mais forte. Que é esse aqui, ó. E aí, o modo track. Ele fica um pouco mais forte. E quando tá nesse modo... Até na... Tu passa numa rua que tem algum buraco e isso é meio desconfortável. Ok. O que a galera usa ali pra fazer o track day? Eu... É, mais ou menos. Se você gosta de fazer um track day, tem que trocar o carro pra fazer aí. Não. O track é muito legal, assim. Mas se for fazer uma curva como essa, por exemplo, aqui, ó. Sim. E dá uma encostada um pouco mais forte no acelerador, o carro já canta o pneu e vira meio que do ladinho. Certo. Mas é muito gostosa a sensação, é muito boa. Eles ativam o controle de tração e aumentam um pouquinho a potência. Então dá uma diferencinha legal. Ele tem mais potência do que aquela outra agora, né? Isso. Agora tá um pouco mais potente. Ó. E... Eu tô pisando, cara. Só encostando, né? Só tô encostando. Na hora que pisa mesmo, ele... É legal. Pra quem gosta de motor potente e a velocidade de aceleração, ele é muito, muito bom em questão de aceleração. Dá uma puxada forte, assim. Tem que ter controle pra não querer tá pisando o tempo todo. Mas é muito gostoso a sensação que dá, assim. É, pancada. Pancada. Era legal ter... Eu levou num autódromo, né? Não, o legal seria num autódromo que a gente pudesse montar a potência dele e eu pudesse mostrar minhas habilidades volânticas. Fazer um drift. Volânticas. Mas, cara, carro andanado. Eu notei aqui, assim, porque eu acostumado com o carro mais mole, até a questão da donzela, a Red Explorer, mas a sua escape era mais confortável. Ah, com certeza. Não era? Isso. Mas é porque é um carro esportivo, né? Isso. Na questão de suspensão, por ser esporte, ele acaba sendo um pouco mais rígido. Ele é, tipo assim, baixo? No dia a dia, você raspa muito? Não, nunca raspou. Nenhuma vez. Aqui a gente não tem muito quebra-mola. É. Mas mesmo se tivesse quebra-mola, ele não ia raspar porque ele ainda é alto. Ele tá no modo original ainda, né? Se rebaixasse ele um pouquinho, encostaria um pouquinho. Mas, só na frente, embaixo dele, logo na frente dele, tem um tipo um V de borracha, uma saia de borracha. Embaixo. Não é saia de acabamento, mas é... Deve ser pra vento, sei lá, pra que que é. Aquela ali já encostou, assim, de leve em alguma calçadinha. Mas é como, por ser de borracha, tu não escuta aquele... Ah, eu sei. Então é bem tranquilo. Não sofri nada ainda com ele. Show de bola, carrão. Passar. 21 mil mil. É, eu tô com 21 agora. Você comprou o tempo? 17. Você já rodou tudo isso. Já, passei bastante, já. É um louco. Mas agora eu vou reduzir. Tá comprando outro carro? Não, vou ficar com ele. Mas vai comprar outro? Talvez. Aquele velhinho já vendeu? Aquela eu bati em 2016, em dezembro. Ah, foi. Só aguentou uma batida. Só aguentou uma batida, foi, Spau. Então tá certo. Passa aqui a câmera pro capitão. Galera, aqui no canal do Anderson Farms. Olha, gente, tá aí na descrição. Primeiro link na descrição, obrigado, meu irmão. Tamo junto, DB, sempre. Cara, aqui é parceiraço. Se encontramos aqui, na cena. Sempre que eu venho ali, o DB tá aqui. Já virou sócio, já. Além de negócio que a gente faz amigo, né? Quando eu sempre falei, eu já comentei isso em vários vídeos, virou um ponto de encontro do pessoal mesmo. Não vai, simplesmente. É, Rodrigo tava aí, o pessoal viu. Rodrigo não vai comprar carro. É, a gente acabou virando amigo mesmo, vai conversar. Vai bater o cartão. Eu mesmo bato o cartão ali, acho que umas 3, 4 vezes por semana. O DB, eu acho que é umas 10 vezes por dia. Eu vou lá de época. E agora eu vim assim, nesse traje. De bermuda. De bermudão aqui. Você ainda tá de tênis. Eu que tô com sandália ainda. Dirigendo de sandália. Pois é, por isso que eu também fiquei cabreiro. Não façam isso. Valeu, querido. Valeu. Obrigado, canal do Anderson Farms. Vou mostrar mais uma vez o carro dele por aqui. Esse é o Anderson Farms. Agora vamos de donzela, né? Carrão, viu galera? Carrão, show de bola mesmo. Valeu, obrigado Anderson. Tô deixado ele encher o carango. Sabe, um dia a gente vai numa reta pra testar. Como se fosse o Ayrton Senna. Pois é, eu sempre fui mais apaixonado por moto. Quem me acompanha desde Natal sabe que minha paixão é a mesma moto. Carro era mesmo pra me servir. Então vamos pra casa agora. 6h25 e esse sol de torar. Então estamos indo lá, galerinha. Vai lá no canal do Anderson. No último vídeo que ele colocou e bota aquela hashtag lá. 21 canal do DB. Pra ele chegar em casa. Só isso. Em casa. E... Vou finalizar o vídeo. Em breve tem novidades aí. A gente vai fazer algumas coisas fora de Massachusetts. Fiquem ligados. Em breve novidades. Olha lá. Natal. Natal. Laca. Traca aí. Brincada. Tô baixado. Cresceu. Cresceu. as pessoas desempenham, a Lara cresceu muito rápido. Vou explicar para vocês qual é o motivo desse crescimento. Falma rapaz, o rádio está fazendo isso por causa da idade, ele faz isso. O motivo do crescimento de Lara é o seguinte, eu já até falei num vídeo, se vocês procurarem, vocês vão ver chamado puberdade precoce. O que aconteceu? A Lara, desde nova, ela toma um remédio, tomavam as vacinas para retardar a puberdade. Ela tomava um remédio para segurar a menstruação, porque se ela não tivesse tomando isso, era uma puberdade precoce, ela ia ficar mocinha logo cedo. Então ela tomou isso durante dois anos e meio, mais ou menos. Isso retardou todo o crescimento dela, retardou tudo. Quando ela parou de tomar, então ela vem esticando agora. Já está quase maior do que eu, não sou ponto de referência. Vou já atender meu amigo Lisses aqui que está me ligando e vou finalizar esse vídeo. Se curtiram o vlog de hoje, galera, deixa o dedo no like. Vai ajudar o DB a divulgar esse vídeo cada vez mais. Instagram, Twitter, Facebook, Periscope, tudo barra DB Movimento. Me desculpe pelo erro aí que eu fiz, que eu cometi falando sobre o salário, que tenha errada. Mais uma vez eu peço desculpa pela informação. Errada. Deixe seu comentário. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente tem aula. Amanhã a gente tem mais trabalho à tarde. E hoje eu ainda tenho uma conferência às 9 horas da noite, horário de Brasília. Comenta, compartilha. Fui! Tchau, tchau, tchau.